Música 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 Falou criançada Música E ai pessoal do RedBank Beleza? Música Foi bom? Foi bom? Eu não tenho essa habilidade Eu sou o Cristiano Coda do Blog e som extremo Nossa nem falei oi direito Vitor Francisco do Blog e Arte Metal Já quero ir para os abraços Vai você primeiro Eu tenho aqui rapidamente Tunão que estará em breve aqui conosco Ao que tudo indica né E então um abraço para Tunão e para Buffalo The Orient E para o Roberto Pina Eu gostaria de registrar aqui Ele que encaminhou para mim O Biro falou na hora da demo da Bleeding Ele me encaminhou no caso em formato de CD e tudo mais Mas eu queria agradecer que o cara teve essa iniciativa de encaminhar De mandar isso aqui valeu mesmo viu Roberto E também todos que compartilham que apoiam o Arte Extrema Obrigado Você compartilha o Arte Extrema do? Eu não tenho face mais Você tem, você tem o do Secret Book Não vem não? Não posso misturar as coisas Você não compartilha nem curte? Não, quando eu assisti do YouTube Ah você não pode misturar as coisas mas ficar fazendo propaganda sua aqui no programa você pode né Vai indicações A minha primeira indicação é essa banda aqui As Dramatic Homage Que é o primeiro disco em 2012 e apesar da banda existir eu acho que antes dos anos 2000 Saiu esse disco, a banda foi reformulada aí pelo Alexandre Pontes que é o mentor da banda Que os caras que faziam Dark Doom nesse disco apresentam uma sonoridade extremamente variada e versátil Que aí envolve ainda com o clima Dark e mais umas pegadas Doom e até, não sei se eu ouvi falar de Extreme Progressive Que seria um progressivo extremo assim vamos dizer Então fica a dica aqui, Crawl, as Dramatic Homage CD de 2012 A minha outra indicação é uma maravilha que eu recebi essa semana Voltando aos nossos amigos de Portugal cara Que faz tempo que a gente não fala aqui de bandas, das bandas portuguesas Um abraço para todos os Patricios Eu ia falar hermanos cara mas de tanto que a Argentina tá na cabeça Não sei porque Human Art Light Bringer Banda de Black Metal aí Faz um Black Metal bem rústico vamos assim dizer Com algumas influências Crash e Death Metal Esse é o primeiro disco dos caras, saiu esse ano, 2014 Banda portuguesa Uma Night Vou indicar essa One Man Band aqui A Gaminon Project De Brasília aí O Arthur Arthur obrigado por você ter enviado Cara eu vou mostrar os dois, eu vou falar de uma banda de modo geral Mas eu vou mostrar os dois gravados que ele encaminhou É One Man Band them Eu não, olha aí... É One Man Band como eu já disse E eles fazem aqui um... Eles fazem... Ele faz né Um Grindbore aí de primeiríssima É... Pelo... É pesado, é sujo. Inclusive, cara, você comentou, né? Ah, eu não sei porque você tem alguma gravação, eu não sei o quê. Eu fiquei pensando nisso, cara, e eu cheguei a uma conclusão. Eu acho que eu gosto de a sonoridade suja, mas não quando é grind, essas coisas. Quando é death metal, outros estilos, eu não gosto de um negócio tão tão sujo. Boa explicação, cara. Pelo menos você não está sendo contraditório. De uma maneira geral. E, bom, isso aqui, só pra citar, isso aqui é um split deles com o Death Slam, que é das antigas também, é inovintista. A gravação que tem aqui é de 96, mas o split é de 2014. Mas na parte da Game No Project, eu queria mencionar aqui, cara, dois covers aqui inusitados. Um, no entanto, Criança Sem Futuro do Ratos aí, que inclusive eu disponibilizei no canal do Som Extremo no YouTube, pra quem quiser escutar, com a autorização dele. E um Skull do Nirvana, cara. Mas uma versão impiedosa, sensacional. Ah, no mínimo ficou melhor, cara. Que bom, cara. Tem a bateria programada? Tem, cara, mas, meu, mais uma vez, isso daí não afeta a sonoridade. Sensacional aqui. Parabéns, Arthur. A segunda indicação de hoje vai ficar por conta do Vinícius Peçanha, que ele encaminhou o vídeo pra gente. O áudio não tá muito legal, então tentem escutar aí com bastante atenção, mas a dica é muito boa. Os caras que estão encaminhando, cara, as indicações pra gente. Você tem que me avisar pra eu também passar aqui as indicações. Ah, é? Não, eu te aviso. Mas tá muito folgado. Fala aí, pessoal da Arte Estrela. Vou recomendar pra vocês, só nos gritando, quando não foca no da Unimation. Fazer o motor técnico, muito equilibrado. Sem ver o dinheiro da batalha. Hora da demo. Hora da demo. Tá acabando. Tá acabando as demos, Cris. Tá acabando o quadro, infelizmente. Quem tiver demos antigas, cassete, assim, que você mandar pra mim. Pra nós! Não, pra mim. O quadro não acaba. Meu Du já. Realmente, né? Subiu a cabeça, cara. Esta banda aqui, eu não lembro se é do Paraná essa banda, falha aqui de... a gente fez as coisas correndo aqui o roteiro. É a banda Deliver. Faz ou fazia, eu... em minhas pesquisas os caras estão na ativa, mas nem é bom sempre confiar, principalmente... É... no Metal Archives, que a gente podia começar a cobrar... É... Patrocínio, né? Que são, na verdade, duas demos. Neste caso aqui, Cris, me dá uma ajudinha aqui. A banda Deliver, que faz um Trash Metal. Essa é a demo... a segunda demo. Que é de... 2000. E essa daqui, que tava à frente, é a primeira demo, chamada Oficial Demo. Que é de... 1998. 1998. É... é Trash Metal. É... como que a gente pode dizer? É bem trampado o... 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 o trampo dos caras. É legal que é a mesma foto, né, cara? Então... Dos caras aqui na demo. Só a capa muda, é. Achei que era a mesma... Isso é que é uma formação clássica, sabe? É a mesma foto nas... Eu não... eu não sei... Que nem eu falei, eu não sei se a banda tá na ativa ainda, mas... Quem souber de alguma coisa aí, dá um toque... Ah... no... no trampo dos caras. Mas eu vi que os caras chegaram a lançar um CD em 2002. E... Você é bobo, Cris. E fica a dica aí, ó. Deliver. Uma é a... chamada Oficial Demo. E a outra apenas Demo 2. Não... não tem título. E a gente já mostrou as capas aqui. Hora da demo. Isso daí. Deliver. Já vamos para o clássico nosso. Eu vou falar desse trabalho. Eu vou dizer que é uma indicação disfarçada, cara. Mas é mais... Eu acho que no sentido de querer incentivar que essa banda... Volte a soltar novos petardos, cara. Vou falar da Mental Horror. Adriano Martini aí, ó. Pô. Um abraço para você, cara. Eu sou mega fã. Você sabe muito bem disso, do trabalho de vocês. Então, eu estou falando desse trabalho aqui, cara. Porque a Mental 93, a banda, lançaram algumas demos. E esse é o terceiro. E o último, né. O mais recente. Recente, 2006. Full End dos caras. Os dois primeiros, só para mencionar. Eles, olha... Tinham uma boa influência do Crisium, mais antigo, né. Mais pauleira. Que era o Proclaiming Vengeance. E o... E o... Ai, cara. Abyss of Hypocrisy. Esse novo aqui. Esse mais recente, né. Foi interessante, cara. Que eles tiveram uma mudança de formação. E veio o baterista Sandro Moreira, cara. E, assim... Foi a partir desse disco que eu acho que eles ganharam uma característica muito própria. Assim, eles ganharam mais identidade. É um trabalho espetacular, cara. Eu resenhei certa vez. Nota máxima, cara. Produção maravilhosa. Então, ficou um death metal brutal, cara. Só que, assim... Uma característica bem da Mental mesmo. Então, pô. Estou torcendo para... Está na ativa, né. Até onde eu sei. Estou torcendo demais para vocês voltarem. Meu, isso aqui é clássico mesmo. A arte aqui do Marcos Miller. Matuto aí. Matutation. Parabéns aí, cara. Matutation sempre manda bem. E, meu... Vamos adiante com isso aqui, hein. Dá para mim? Não, cara. Ah, é. Aliás, um detalhe curioso, assim... Que você me fez lembrar. Eu lembro que quando eu fui para a Galeria do Rock... Primeira vez na minha vida, cara. Então, foi em 2006. E, meu... Eu cheguei lá na... Não. Puxa, cara. Está para mim? Não, cara. E o CD? Eu lembro que eu... Que eu fui na Multilation, cara. E eu cheguei na loja... Tinha acabado de chegar... Para de colocar o nariz, Du. Tinha acabado de chegar o estoque desse CD, cara. Mas na hora que eu vi, eu falei... Meu, eu preciso levar isso aqui. Foi... Eu acho que eu fui um dos primeiros a adquirir quando lançou. Clássico Nosso, o meu... É a segunda vez que eu falo dessa banda no Clássico Nosso. A primeira vez eu falei do disco LOL. Que, inclusive, é o que vem depois desse disco, que é o The Ritual. Que eu já falei já que é The Ritual, vamos falar assim. Mas a gente está brasileira nas coisas, então é. Do Testament, que é o quinto álbum que encerra uma fase ali do Testament, se você for ver. Que é... Delegace. É o... Putz, esqueci o nome do segundo disco, cara. The New Order, Practice, Watch Your Priest, Souls of Black e o The Ritual. Esse trampo aqui talvez seja o mais obscuro dessa fase, porque... Além dos caras terem tirado um pouco o pé, feito algumas músicas mais... Vamos dizer assim, comerciais. E um trabalho mais melódico. Ainda contém vários clássicos. Uma das baladas da banda, que é Return to Seren, que está aí. Tem outra faixa, essa que vai rolar aí no fundo, aí. Na hora que passar a capa do disco. E eu vou filmar fazendo isso. E vou mostrar para o Marcelo. E... Aí o cara, na hora que o Cris está falando, ele não faz nada, cara. Impressionante, velho. É pessoal isso. Fica aí a minha dica. E o interessante é que esse disco encerra uma fase, se for ver da banda. Eu não digo tão sonora assim. Mas até de mudança de formação. Que a formação aí até esse disco era a formação clássica, né? Com Chuck Beale, Greg Christian, Louie Clemente, Alex Koenig e Eric Patterson. Esse disco é de 92. Depois veio o Low, que já tinha o James Murphy. Muda um pouco. O Testamento volta a fazer um som pesado. E vamos dizer assim, mais moderno e mais atual que é até hoje. O clássico nosso é o disco... É, para finalizar, eu gosto desse disco. Testamento é a minha banda preferida de Trash Metal. Então fica aí mais uma vez, Testamento no clássico nosso, The Ritual. Já vamos então para o Confrontation. Por que Confrontation? Porque rima com Divine Intervention. Vocês escutaram aí? Rimou com Divine Intervention. Slayer! Aliás, eu vou imitar o Hunter, cara. Slayer! Eu lembro daquele vídeo que ele gravou. Você viu isso? Não vi. Ah, Hunter. Você é um pândego, cara. Então, falando do disco, eu já falei aqui nos primeiros programas, eu não sou fã, muito fã de Slayer, nem muito do vocal do Tom Araia. Mas, pô, eu acho que tudo que esses caras representam, tocam uma barbaridade. Tem discos que eu gosto. Falei que eu não sou muito fã, mas tem material que eu gosto. E que é o caso. Você tá explicando demais? O que você acha do... Não, eu tô falando porque o pessoal vai falar assim... O pessoal vai falar assim, pô, ele não gosta do Slayer, mas tá falando disso que ele gosta? Não, tem discos que eu gosto. Tem muito que se explica isso que eu bico. Deixa eu falar. Fala. E o Divine Intervention é um deles, cara. Eu acho que, inclusive, talvez por eu não ser tão apegado, cara, pra mim é um dos melhores. E eu sei que não é um dos melhores, que os fãs não consideram um dos melhores. Mas Divine Intervention, cara, eu acho que tem músicas fantásticas. Mas eu acho que eles não perderam, assim, pelo menos nesse disco. Não perderam nada das características... Olha pra mim aqui, por favor, aqui, ó. Olha aqui, ó. Fala comigo, tá? Fala com o diretor agora, vai. Anda ali pra merda. Tem umas músicas bem interessantes, cara, e assim, eles não perderam nada das características que eles vinham apresentando até então, que era a rapidez, é o trash clássico dos caras. E, inclusive, eu vou falar olhando pra ele, tá? Inclusive o Divine Intervention, ele tem uma das minhas músicas, talvez a minha favorita, que eu falei pra você, que é a Ditto Head, cara. Que eu acho que é uma das mais pauleiras... Que é uma das mais pauleiras, eu acho, da carreira, de toda a carreira do Slayer. É um discaço, cara. Eu, assim, eu acho que é um dos meus favoritos. É isso. Você curte rock paulera, então. Rock paulera, cara. Rock paulera, maravilha. Sempre, cara. Bom, jamais o Divine Intervention vai ser um dos meus discos preferidos do Slayer, pelo contrário, é um da fase antiga do Slayer, que eu menos gosto. Na verdade, cara, não é nem desgosto que eu tenho pelo disco, ainda que eu concordo com você. Ainda tem músicas de qualidade, o Slayer, aquela pegada tradicional do Slayer, que o Slayer mantém até hoje, queira ou não queira aí, os do Conto, que sempre se meter no pau em trabalhos novos, sempre teve essa pegada. Eu acho o disco sem graça, vamos assim dizer. Sem sal, eu já ouvi várias vezes, principalmente antigamente, antes de sair Diabolos em Música, chegar a essa fase mais atual, assim, Diabolos em Música, que seria o disco que a gente colocou aqui, mas como a nossa opinião bate, nesse coisa, não fica, não tem graça. É isso que eu tenho falado do Divine Intervention, eu não acho um disco interessante, mas eu acho, cara, que o problema dele, dele não ser tão interessante, foi a linha fantástica que veio antes dele, dos álbuns. Aí fica, é difícil. Eu acredito que depois, nenhum disco vai ser mais aquele... É o sexto álbum, eu marco aqui. 20 anos também, cara. 20 anos, 1994. Eu acho que também isso interfere um pouco, não é que seja um disco ruim ou de má qualidade, mas é um disco que... Não supera os anteriores. Não supera e nem iria superar, dificilmente, nada acho que vai superar. Clássico. Só se for um milagre, né, cara, mas eu acho que esse é o problema. Então, eu não gosto do Divine Intervention, assim como eu não gosto do Black Album também, metálico. Camisetas? A minha é minha. Do Genocídio, eu não sei se eu já vim com ela. Já. Eu amo essa banda, fantástica. É minha, não tenho mais camisetas, acabou. Mandem camisas. Pois é, coincidência, galera. Essa aqui é a minha última do estoque inédito também, mas eu venho, vou usar as outras com muito prazer, com muita honra. É a segunda aqui da Subculture aí, mais uma vez, Afonso Moura, valeuzaço aí por ter encaminhado, cara. E deixa eu mostrar mais uma vez aqui, né, cara. Grande core, esfora, esfora, não. Vai, Du, vai, Du. Grande core, esfora, grátis. Aí. Grátis, cara. Grátis, grátis. Grátis. Obrigadão, Afonso. Envie camisetas aí, quem quiser divulgação, vem mais pra cá, né? Agora seria... Tem que pôr uma câmera aqui, cara. Aqui, assim, ó. A gente vai começar a filmar um segundo, cara. Não é possível. Olha, não tem dica. De novo, cara? É verdade, uma correria, assim, é isso. E aí, pessoal do Bad Bag? É o seguinte, eu vou ajoelhar hoje, porque hoje não é uma dica. Fora aquela que eu gravei. Ó, aí ninguém me ligou, viu, pra... É isso aí. Ah, você me dá um... É pra mim? Ai, que tonto. Isso aqui. Só fala alto. Alto. Alto, alto. Ó, não, agora é sério. Agora é sério. Vamos falar sério. Ó, pessoal. Ó. Por favor, vamos atingir o nosso programa. Vamos atingir duas mil visualizações. Nós estamos só no mil, mil... Pô, a gente merece duas. A gente merece duas mil, não merece? Duas mil, por favor. Valeu, um abraço. Sou do RedBank, é ele. Aqui, ó, meu rosto tá aqui. Demorou? Não gravo. Ah, velho! Vou sumir, vou sumir, peraí. Sumi. Pode gravar. Pra fechar aí o Creepy... É... Ah, hoje não é vez do céu. Fala você, vai. Eu acabei de... Supersonic Brewer End Times. Abyssos aparecem entre os bairros. The herd bleeds from its exposed core. The screams heard from a thousand miles away. Are just humanity performing its blasted core. Música 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 Música